Oi meus amores, tudo bem com vocês? Tá começando mais um Aprendendo com a Nanda E no vídeo aula anterior eu ensinei vocês a fazer essas florzinhas e hoje eu vou ensinar vocês a montar o arranjo Mas antes do vídeo começar, não esqueça de dar o joinha, se inscreve no nosso canal se você não for inscrito Ative o sininho pra não perder nada que eu posto aqui no canal Pra galerinha de casa, deixa o joinha logo no início, tá? Pra nos ajudar Gente, se você também tiver interesse de nos ajudar aí com qualquer quantia, com 1 ou 2 reais pra gente comprar material E continuar fazendo esse trabalho, né? Vocês sabem que os materiais tá cada vez mais caro Então tá ficando muito difícil pra gente tá gravando vídeos assim Então tá aqui, o número da conta tá na descrição desse vídeo Você pode fazer um pix de 1 ou 2 reais, tudo isso ajuda muito, tá? E eu tenho certeza que não vai apertar ninguém, tá bom? Vamos lá? Então eu vou fazer uma faixinha com essas 3 flores pra uma toalha de lavabo, tá? A toalha que eu vou utilizar é essa toalha aqui, ó, que é da Dollar É aquela toalha artesanal, né? Que um lado é feupudinho e um lado é veludado e o outro é feupudo A gente vai fazer aqui Se vocês quiserem fazer direto na toalha também pode ficar à vontade pra fazer É porque eu gosto de fazer na faixa pra depois aplicar na toalha Que eu acho que fica mais bonito, né? Que passa aqui pra trás as partes do ramo E aí depois pra fazer um acabamento tem que usar um tecidinho da cor da toalha Então eu acho mais bonitinho fazer direto na faixa, tá bom? A faixa que eu vou utilizar pra fazer esse trabalho vai ser uma faixinha de vagonite de fita Mas vocês podem fazer na faixinha de ponto cruz, fica à vontade, tá? Aqui eu cortei uma faixinha A toalha tem 30 centímetros de largura De comprimento, né? Assim, de largura De comprimento, gente, perdão E eu cortei uma faixinha aqui, ó Com 35, tá? E de largura aqui pra fazer o bordado, ó A área de bordado ficou com 13 centímetros e meio Então vamos lá Eu vou começar aqui, ó Dobrando no meio a faixa, ó Marcando aqui o centro do trabalho Pra mim descobrir onde é o meio, tá vendo? Aí ficou esse meiozinho aqui, ó E aí a gente vai começar agora a trabalhar Eu vou fazer assim, ó Eu vou colocar as duas florzinhas aqui, ó Uma do ladinho da outra E vou vir com a outra E vou... Do jeitinho aqui, ó Coloquei elas aqui Pra fazer o miolinho Eu vou usar essa pérola Craqueada Craqueada Que eles falam, ó Pra fazer o miolinho da florzinha E vou, gente Achei Eu falei pra vocês no vídeo anterior Que eu mudei recentemente Minhas coisas estavam tudo encaixotadas ainda, ó Aí achei a minha linha de pipa Que eu gosto pra costurar, né? Mas pode ser com linha normal Só reforçar bem os pontos, né? Pra não... Como que fala não? Soltar, né? Tem que tá tudo bem Tudo nos conforme Então vamos lá Eu vou começar agora Costurando as florzinhas No lugar certinho Eu costuro o meio Pra depois eu fazer os acabamentos, ó Então eu vou segurar ela aqui, ó Do ladinho do risco, tá? Vou segurar aqui Mas sempre deixando um espacinho aqui Aproximadamente de dois centímetros Pra não... O passa-fita não passar por cima, né? Então eu segurei aqui Eu vou vir de baixo pra cima Vou colocar aqui a pérola, ó Puxar Tô usando a linha de pipa Como eu falei E ela tá dupla, tá, gente? Ó Eu gosto dupla Já pra ficar bonitinho E ficar bem reforçado, né? Trabalho manual A gente tem que reforçar mesmo Porque se a gente vacilar Pode soltar E acabar tendo problema aí com o cliente Então a gente tem que caprichar Ó Eu passo duas, três vezes Com a linha dupla Porque vocês podem ter certeza Que não vai soltar, tá? Não é aconselhável bater na máquina, né, gente? Senão a gente tá jogando O dinheiro da gente fora Olha aí, ó Então ficou assim, ó Tá vendo como é que ficou? Pregadinho aqui Vou vir com a outra do outro ladinho Encaixar assim, ó Na mesma direção Vou pregar a florzinha aqui, ó Tá? Vai ficar lindo esse arranjo Comenta aí abaixo dos vídeos O que você achou Se você quer mais trabalhos iguais a esse Tá bom? Ó Agora vamos lá Vou passar aqui, ó É bem facinha de fazer Eu tenho certeza que todos vocês vão conseguir fazer, ó Bem lindinho Por aqui, ó O vídeo vai ficar um pouquinho longo Porque vocês sabem que vídeo com esse tipo de conteúdo demora mesmo, né? Ó Ajeita Eu gosto de fazer bem feitinho mesmo, ó Aqui Ó O miolinho tem que ficar bem preso Bem reforçado Tá vendo? Olha aí como é que ficou Eu fiz, como eu falei Três florzinhas Aqui eu preguei as duas florzinhas Mas como a minha linha já tá curtinha Eu vou arrematar E vou vir agora Pegar essa próxima florzinha Vou colocar aqui no meio, ó Das outras E vou pregar a florzinha Igual eu fiz com essas, tá? Eu já vou trocar a linha E já vou voltar com ela no lugar Voltei Já peguei aqui as minhas A minha florzinha, né? Agora eu vou reservar essa partezinha aqui E eu vou vir aqui fazer a folhinha Com vocês, tá? Vou vir aqui fazer uma folhinha Pra fazer a folhinha eu peguei um pedacinho Da fitinha número sete, tá? Ó Com quatro... Três centímetros e meio Ela tem três de largura E é bem simplesinho, ó Vocês vão pegar aqui, ó Recortar Ó Recortou Tá vendo? Aí do outro lado Recortou E falando em vídeo de folha Eu já tenho vários modelinhos de folha Aqui no canal, tá? Ó Selou Fundinho Ó Dá uma viradinha Pra ela ficar meio abeliscadinha, ó É só isso aqui, ó Tá vendo? Bem simplesinho, ó Aí, ó Pronto A folhinha é só isso aqui, tá? Então, vamos lá Aqui eu fiz, ó Seis folhinhas, tá? Deixa eu separar aqui Vou voltar com a faixinha Ó Todas aplicadas Todas aqui Vou começar a aplicar essas folhinhas Eu vou aplicar uma folha Duas folhinhas com vocês E aí eu vou fazer as outras sozinhas Pra o vídeo não ficar muito longo, tá? Eu vou usar essa linha aqui, ó É uma linha Cleia, tá? Eu comprei esse rolinho Ele é maior, assim, ó Só que aí vai usando, né? Vai acabando Ele é mescladinho, assim E eu acho maravilhoso, gente Pra usar Pra fazer essas coisinhas Que a gente vai fazer aqui Então, eu vou usar a linha Cleia Mas se você não tiver mesclada Pode ser qualquer uma que você tiver aí Sendo verdinha Pra dar um efeito bacana E eu vou usar a agulha número 18 Sem ponta Que é a agulha que eu uso Pra fazer o vagonete de fita, ó Vou usar a dupla, tá? A linha Cleia Pra fazer as ranhuras da folha Ó Dei um nózinho Agora, ó Vou começar aplicando a folhinha Nessa aqui que ficou na parte de cima Eu vou colocar aqui, ó Vou pegar a folhinha Vou colocar aqui por baixo Por isso que eu não costuro a flor primeiro Porque eu gosto de montar meus arranjos Tudo assim, ó Coloco aqui por baixo Tá vendo? Ficou a pontinha da folha Aí agora eu vou Começar a fazer as ranhuras, ó Coloquei ela aqui Vou vim de baixo pra cima Na pontinha da folha, ó Ó Vou furar Tá vendo? Ó, furei Dou um espaço aqui no meio da folha Vou furar pra baixo, ó Aqui, ó É que essa agulha que eu peguei aqui Ela não tem a ponta muito fininha Ó, furei, tá vendo? Aqui é verdinho, ó Agora eu vou furar aqui, ó De baixo pra cima, ó Ó, furei, tá vendo? Agora eu venho no mesmo lugar Ó, vou fazer uma só Que vocês vão entender direitinho, ó Furei, tá vendo? Agora eu vou vir aqui desse lado Furar e colocar no mesmo lugar De baixo pra cima Ó Furei, vou no mesmo lugar Tá vendo? Ó Eu fiz aqui, ó Tá vendo o pontinho? Agora eu vou vir aqui Eu vou dar um espaço aqui Eu vou furar aqui, ó De baixo pra cima No meio da folha, ó Ó Furei, tá vendo? Ó, no meio da folhinha Vou passar por trás Desses três pontinhos, ó Olha que lindo E você que tá assistindo o vídeo Agora eu tenho um curso Completão aí De flores de cetim Maravilhoso, tá? E vai entrar em promoção Essa semana Fica ligadinha aí Se você tem interesse Me chama no zap Que tá na descrição do vídeo, ó Agora eu vou furar desse lado, ó De baixo pra cima Vou vir aqui, ó Tá vendo? No mesmo lugar, ó E nisso a gente tá fazendo Vou aqui do outro lado Fazendo as ranhuras da folha E vai costurando a folha Ao mesmo tempo Então fica muito bonito O trabalho, tá? Pra quem tá iniciando Esse trabalho aqui Ele é maravilhoso, ó Ó que lindo, ó Agora eu vou furar aqui No meio da folha Ó Vou passar por trás, ó De todos os pontinhos aqui, ó Tá vendo? E volto no mesmo lugar Ajeita, ó Não precisa puxar demais E agora eu vou furar aqui Desse lado, ó Eu gosto de fazer as folhinhas Sempre embutidas De baixo da florzinha Porque dá um acabamento melhor Eu acho que fica muito mais bonito Porque quando você costurar a florzinha Fica embutidinho Fica muito bonito, ó Furei, ó E agora eu venho aqui, ó Pronto Eu já fiz toda a florzinha, ó Toda a folhinha Olha como é que ficou, ó Agora eu vou arrematar a parte de baixo Vou fazer aqui, ó Deixa eu explicar como é que eu vou fazer as outras, ó Pra vocês seguirem Vou vir aqui desse lado, né Colocar a outra, ó Vai ficar bonitinho Agora eu vou vir aqui, ó Colocar uma aqui Vou colocar a outrazinha aqui, ó Vem aqui com essa E vou vir aqui com essa outra, tá Desse jeitinho aqui, ó Vou pregar elas e já volto Aqui, ó Já fiz essas duas aqui, ó Só tá faltando essas outras duas aqui do outro lado, tá Vou finalizar elas e já volto Prontinho Já apliquei todas as folhinhas, né Do jeitinho que eu expliquei pra vocês Agora eu vou vir aqui, gente Com duas florzinhas gripe Essas florzinhas a gente compra já A correntinha delas e é por metro, tá Eu já expliquei aqui no canal Tenho certeza que vocês já Algumas de vocês já viram Aí eu vou só Selar aqui as pontinhas que eu separo Vamos incrementar aqui Vamos fazer um arranjo bem bonitão Aí eu vou vir aqui, ó Nessas duas pontinhas, ó Vou pregar a minha florzinha, tá Vou usar uma pérola número 6 Eu escolhi esse tom aqui Porque parece com essa florzinha Com esse miolinho, tá Mas pode ser outra cor também Não precisa fazer especificamente Da mesma cor que a minha, tá Use o que vocês têm aí Use a criatividade de vocês E aqui eu vou colocar uma pérolazinha no meio, ó Vocês vão ver a coisa mais linda que vai ficar isso aqui, ó Vou costurar uma pérolazinha aqui no meio Eu costuro só no meio mesmo Deixa as pontinhas soltas, tá, gente? Ó E aí, ó E aí, ó, já deu um efeitozinho bonitinho, ó Aí eu vou vir com a outra agora E vou pregar ela aqui, ó Do jeitinho que eu preguei aquela ali e já volto Agora eu vou vir com o lápis Lápis normal mesmo, tá, gente? Esse aqui é o lápis que meus meninos usam pra escola Vou fazer um risco aqui, ó Ó Vendo um risquinho Vem aqui do outro lado Faça o outro, ó Tá vendo só? Não precisa ser perfeito, tá? Do jeitinho que vocês fizerem aí vai dar certo, ó Vem aqui, ó Faça um risquinho também, ó Não precisa ser muito chegando aqui na beiradinha, tá vendo? Por causa do passafita que vai passar aqui, ó Ó Sejam os risquinhos mais simples, tá vendo? Ó Agora vem aqui, ó Ó Risquinho Vem aqui, ó Ó Tá vendo? Vem aqui do outro lado, ó Manda um risquinho pra cá Vem aqui, ó Tá vendo como é que ficou? Agora Eu vou vir com a A linha mescladinha, ó E vamos fazer os pontinhos aqui, ó Vamos começar por esse aqui, ó Começar aqui na ponta do risco, ó Pegou Puxou, ó Venho do lado aqui, ó Furo do lado do risco, tá? Ó Deixa eu afirmar esse risco Pra vocês verem melhor Tá vendo? Pronto E aí do jeitinho que eu fazer com esse Vocês vão fazer com os outros E nós já volto, ó Vou introduzir aqui do lado Eu aproveito Quando eu coloco a agulha aqui Eu já aproveito, ó Pra na hora que eu puxar aqui a ponta, ó Eu já passar a agulha aqui por dentro Pra já dar Um acabamento bem bacana, ó Passei, ó Vou puxar E agora Aqui eu vou furar aqui em cima do risco, ó Ó Fiz uma argolinha, tá vendo? Ó, pra vocês verem, ó Fiz uma argola E ficou assim, ó Agora, do jeito que tá aqui, ó Eu vou vir do outro lado Furar, ó Tá vendo? E vou vir em cima do risco Ó Vou puxar Vai formar outra argolinha, ó Ó Tá vendo? Volto aqui, ó Venho em cima do risco Ó Tá vendo? E assim a gente vai fazer Por longo de todo o nosso trabalho, tá? Mesmo jeitinho, ó Todos esses risquinhos Que eu fiz aqui Eu vou fazer esse mesmo ponto, tá? Mesmo pontinho Não muda nada, ó Aí pro vídeo não ficar muito longo Que ainda vem mais coisa nesse arranjo Eu vou dar uma adiantadinha E eu já volto Ó que lindeza que vai ficando Pronto Fiz todos os raminhos Olha que coisa linda que tá ficando Vamos reservar agora essa peça Com a mesma fitinha que a gente fez a flor A gente vai pegar um pedacinho aqui, ó De aproximadamente seis centímetros, tá? Aí, ó Esse é o lado brilhoso do setinho Esse aqui é o lado fosco, ó A gente vai dobrar assim, ó Deixa eu pegar o fitinho Pra fazer bem bonitinho pra vocês verem, ó A gente vai dobrar, tá? Formar uma casinha, ó E aí vocês vão alfinetar, ó Que é muito molinha Se fosse no setinho dá pra fazer direto Mas como a orgânia é molinha Tem que fazer isso aqui, ó Então aqui, ó Alfinetou, tá vendo? Um lado Vai virar o outro lado Pra formar a casinha, tá vendo? Ó Assim, ó Tá? Ó E agora Só pra poder vocês Entender Agora a gente vai vir com a linha de pipa E vai aproveitar aqui, ó Essa casinha E vai costurar aqui, ó Tá? Em cima dessa marcaçãozinha, ó E essas pontinhas Tem que ficar passando mesmo, ó Então eu vou vir aqui, ó E vou fazer uma alinhava, ó Com cuidado Que o alfinete tá aqui já Pra não furar a mão Eu já vou remover ele Ó Pra vocês verem Eu não preciso ser pequenininho Nem muito grande, ó Falei que eu ia fazer Bem completão com vocês, ó Olha aí como é que ficou, ó Tá vendo? Desse jeito É assim que tem que ficar, ó Agora a gente vai puxar aqui, ó O alinhavo, ó Vamos puxar, ó Ó Não precisa apertar muito, tá? A gente puxa só um pouquinho, ó Aí aqui, ó Ó Eu vou dar um nozinho de arremate Pra esse alinhavo não ficar Correndo pra lá e pra cá Ó Tá vendo? Dei aqui dois nozinhos Aí aqui Essa partezinha de baixo Eu junto assim, ó E vou Selar Ó Cuidado pra não queimar a mão, né? Claro, ó E ela fica assim, ó Então aqui eu já tô com o botãozinho Da minha flor pronta, tá? Ó Que coisa linda que ficou Tá vendo? Aí eu não cortei aqui Mas eu já vou Pegar aqui, ó E vou cortar Ó Então aqui eu tô com o botãozinho pronto Tá bom? Vou fazer mais uns aqui E eu já volto, ó Pronto Agora a gente vai começar a aplicação dos botões, tá? Então vamos lá Vou vir aqui, ó Peguei o botãozinho, né? Feito assim Vou virar aqui o trabalho, ó Colocar ele meio aqui, ó Já tô com a linha meada aqui, tá? Aí eu vou vir aqui, ó De baixo Pra cima, ó Vou puxar Meada não, gente Mesclada Aqui, ó Dá uns pontinhos aqui no pezinho, ó Bem certinho Bonitinho Eu vou fazer um com vocês E aí os outros eu faço aqui, ó Dei um pontinho aqui Agora eu vou vir aqui, ó Furei aqui, ó Vou vir, ó Já no botãozinho mesmo, ó E vou dar os pontos, ó Ó Além de a gente tá Montando ele A gente também tá Costurando ele aqui no lugar, tá? Ó Ó Pode ir Dando pontinho pra lá, pra cá, ó Ó Que lindo que tá ficando Gente, esse arranjo Eu tô fazendo aqui A de lavabo Mas vocês podem fazer o kit completo Banho e rosto Que vai ficar um luxo, minha gente Ó Que lindo, ó Aí agora aqui, ó Que eu já preguei aqui assim Dou mais uns Pontinhos Pra ficar bem Bem bonitinho, gente, ó Ó Eu sei que muitas vão falar Ai, mas que vídeo demorado, gente Vídeo de flor É isso Não tem como fazer menos que isso Se for pra Não mostrar direitinho O que a gente tá fazendo É melhor nem fazer, né? Então tem que ser assim, ó Tá costuradinho aqui Agora Agora eu venho aqui, ó Furo aqui do lado Tá vendo? Ó Furei Vou passar aqui, ó Do outro ladinho, ó Ó Furei Certo? Furei aqui, ó Saí aqui E agora eu vou fazer aqui, ó Furar e vou sair aqui, ó No mesmo lugar, ó Tá vendo? E agora aqui, ó Eu vou Dar os nozinhos aqui na agulha, ó Ó Fiz errado aqui, ó Fiz errado aqui, peraí Escapulhou aqui, ó Tá vendo? Vamos Enrolando aqui, ó Pra fazer o pezinho Do botãozinho aqui, ó Tá? Ó Tudo isso que vocês estão vendo aqui Meus amores Eu explico no meu curso Completão, ó Aí eu afirmo com a mão, né Ó Pra ficar certinho Puxo Ó Pra formar aqui, ó Bem bonitinho, tá vendo? E agora aqui, ó Tá vendo? Depois fica bem arrochadinho Vou vir aqui, ó Furar no pezinho de novo, ó Ó Furei E agora eu vou aqui, ó Furei aqui, ó Venho, passo aqui por baixo, ó E agora eu venho aqui, ó No cantinho E vou atravessar de novo, ó Tá vendo? Sai lá no mesmo lugar, ó Aí agora eu vou fazer a mesma coisa, ó Empurrar a agulha um pouquinho Pra tampar toda essa partezinha Do botãozinho aqui Aonde que tem Que tá aparecendo a fita, tá? Tem que ficar bem caprichado Bem bonito, ó Ó Laçou aqui Agora é só ajeitar e puxar Eu afirmo com o dedo Pra ficar bem certinho, ó Aí agora aqui, ó Joga aqui pra trás, ó Tá? Ó Então, ó que lindinho que fica Tá vendo? Fica um O botãozinho certinho, ó Aí aqui A gente vai descendo E vai esconder Aqui, peraí Deixa eu pegar a ponta aqui, ó Vamos vir aqui no pezinho mesmo, ó Do botãozinho E vamos esconder aqui, ó Fazendo aqui o caule desse Com o pontinho corrente, ó Tá vendo? Ponto corrente é fácil Sei que vocês Ó, tá vendo? Aí vai só Levando aqui pra baixo, ó No ponto corrente, ó Fica muito caprichado Muito bonito Ó Aqui eu jogo pra baixo E já tá aqui, ó Meu botãozinho, tá? Eu vou fazer aqui com outros E já volto Pronto Agora eu vou vir Preguei todos os meus botões Vou vir com essa fitinha de cetim Né? Que é número zero Vou pegar um pedacinho Dei um nózinho aqui, ó Na ponta E agora eu vou fazer os botõezinhos aqui, ó Dentro dos rambos, ó Eu venho aqui, ó Furei, ó Tá? Agulha número dezoito Que é a agulha do vagonite de fita, ó Puxo Ó, puxei Agora eu vou vir aqui, ó Passo por trás, ó Ó, passei Seguro pra formar o nó E volto no mesmo lugar, ó Puxa, ó Flozinha no lugar Venho na próxima Ó Ó Vamos puxar aqui, ó Puxei Passo por trás, ó Tá vendo, ó Volto pra baixo Ó E aqui Pode? Aqui eu vou tá Fazendo, ó Os botõezinhos Tá vendo? Que lindo que vai ficando, ó Vai ficando a coisa mais linda Aqui, gente Eu não vou fazer Em todo o ramo Todo É... Todos esses ramos Vou fazer esses botõezinhos, não Eu vou intercalar Aí eu vou explicar vocês como Deixa eu ajeitar aqui Tem que fazer bem apertadinho Fica bonitinho Ó Aqui eu vou fazer Por exemplo, ó Aqui tem um Dois Três Quatro Eu vou fazer nesse Nesse eu não vou fazer Vou fazer nesse E nesse eu não vou fazer, tá? Então do jeitinho que eu fiz com esse Eu vou fazer E do jeitinho, né? Do mesmo jeito, ó Esses aqui Esses dois eu faço Esses dois não Esses dois eu faço Esses dois não, tá? Vou dar aquela adiantadinha Básica aqui Pra vocês Pro vídeo não ficar mais longo Do que já está E eu já volto, tá? Tenho certeza que esse botãozinho aqui Vocês já aprenderam Se vocês não aprenderam Eu já tenho vídeo aqui no canal Mas depois eu vou fazer Mais pontinhos decorativos aí Pra vocês montar Os próprios arranjos de vocês aí Eu tenho certeza que vai ficar Muito lindo, tá? Vai ficar muito lindo Do trabalho de vocês aí, ó Então aqui, ó Eu vou Montando Ainda falta muita coisinha Aqui ainda, tá? Mas eu falei com vocês Que eu ia fazer um arranjo Completo com vocês E Então vamos começar aí, ó Da base Até o final, tá? Não esqueça de dar, gente Sempre o joinha aí Pra ajudar E nos ajude, meus amores Ajuda aí Tanto compartilhando Quanto Financeiramente Vocês doar um real Dois reais pro canal Não vai fazer falta pra vocês Muito pelo contrário A gente vai ter mais Recursos de tá fazendo Esses trabalhos lindos Diariamente aí Pra vocês, ó Tenho certeza que Deus vai abençoar vocês Né? Cada uma de vocês Que ajudou Quem não ajudou também Deus vai tocar aí no coração De vocês pra nos ajudar Tá bom? O número da conta Tupi que está na descrição Se você não quiser se identificar Toda ajuda é bem-vinda Ó, agora eu vou fazer aqui E eu já volto Pronto, aqui eu fiz os botõezinhos Das flores, tá? Como eu tinha falado pra vocês Aí ficou esses dois aqui E esses aqui Nesses dois raminhos aqui, ó Eu vou estar aplicando As mini pérola, tá? Aquelas pérolazinha branquinha, ó Pra dar um charme a mais Olha o tamanzinho dessa pérola, ó Ela é bem pequenininha E aí eu vou aplicar aqui Junto com vocês, ó Vou vir aqui, ó Ó, venho Furo, ó Se vocês quiserem preencher Com os botõezinhos Pode preencher também Mas eu achei que com a pérola Ia deixar mais delicado ainda o trabalho, ó Vou vir aqui, ó Puxar a agulha A linha Já gosto sempre de estar passando Por dentro do nó Porque já é um Começar o trabalho E arrematar ao mesmo tempo, ó Tá vendo? Aí eu coloquei aqui a primeira Vem aqui, ó Furei Vou colocar a segunda E assim eu vou fazer Em todo o ramo, ó Ó Tá vendo? Eu coloquei aqui a segunda Faz o furinho, ó Vem com a pérola Então eu vou preencher aqui Esse ramo Todo desse jeitinho, ó Olha que delicado que fica Tá vendo? Ó que coisinha mais linda Vou preencher aqui E já volto com vocês Aqui eu já apliquei As pérolazinhas E eu aproveitei aqui Dentro do botãozinho Como vocês podem ver E coloquei um carocinho De arroz, ó Essa pérolazinha No formatozinho de arroz Que também dá um charme Tá vendo? Que lindo Agora a gente vai costurar A flor, né? Que ela foi pregada Só o miolinho E é muito simples Vocês vão pegar aqui Ó, a pétalazinha Ó, vem com a agulha Vocês vão vir aqui Ó, na pontinha Tá vendo? Ó Simples, ó Dei um pontinho, ó Não precisa dar um pontão Exagerado não Só um pontinho mesmo Pra prender ela Pra ela não ficar levantando Sabe? Ó, dei um pontinho Aí eu vou com a próxima pétala Ó Ó Dou um pontinho, ó Bem simplesinho de fazer Tá vendo? Não precisa dar muito grande Pra não aparecer o pontinho Sabe? Ó Olha aí como é que ela vai ficar Então o que que eu vou fazer? Eu vou contornar Todas as três flores E eu já volto Pronto Olha aí Já costurei todas as pétalas Né? Pra não ficar assim levantando Ó E aqui os botõezinhos Eu preguei Como eu falei O arrozinho Justamente porque Ele foi pregado só aqui, né? E aqui ia ficar levantando Então o nosso arranjo de hoje Foi esse aqui Mas vamos ver como é que fica na toalha Se vai ficar bonitão mesmo Gente Como eu mostrei no começo do vídeo A toalha que eu tô usando É essa aqui da Dolly, né? Aí eu vou levar na máquina Vou costurar E vou voltar aqui Pra mostrar pra vocês Mas as meninas sempre ficam me perguntando Nanda Como é que você faz Aquele barradinho Prensadinho aqui Então eu já vou prensar aqui E mostrar pra vocês Como eu faço, tá gente? Eu sei que muita gente sabe fazer E muita gente não Eu vou usar esse bordado inglês Tá? Que é da cor da toalha Pra ficar bem bonitinho Eu começo assim, gente Esse aqui é aquele de 10 cm, tá? De largura aqui, ó Que eu vou ter medido aqui pra vocês Só não vou costurar com vocês Mas vou explicar como é que eu faço, ó Ele tem 10 cm E eu gosto muito de usar ele Então eu começo aqui O lado avesso, ó Eu dou uma dobrinha Duas dobrinhas Eu não tenho muito costume De linhavar não, tá? As minhas coisas Então eu vou chegar aqui, ó Na pontinha, ó Fiz a dobrinha Aí eu vou colocar aqui, ó Essa dobrinha que eu faço aqui, ó Eu coloco rente com a toalha, tá? Ó Aí eu coloco aqui rente Com a toalha E vou vir agora com o doutor alfinete Eu vim com o alfinetezinho aqui, ó E vou alfinetar aqui Que na hora que eu costurar Fica perfeitinho, ó Aí como meu espacinho aqui tá pequeno Deixa eu ajeitar direitinho pra vocês verem Antigamente eu colocava retinha Hoje em dia eu gosto de fazer prensadinho Vamos dançar conforme a música, né? Pra ficar mais arrumadinho Então aqui, ó Eu alfinetei Na beiradinha Aí eu vou aqui, ó Dou um espacinho nos dois dedinhos, ó Aí eu venho bem rente, ó E faço Uma preguinha, ó Aí aqui, ó Eu venho Aproximadamente uns dois dedinhos, ó Faço uma preguinha, ó Bem retinha, bonitinha Venho com o alfinete, ó E vou alfinetar, ó Alfineto Mesma coisa, ó Vem aqui, ó Sempre, né Seguindo certinho, bonitinho, ó Dou uma preguinha Que aí quando eu costurar Vocês vão ver que vai dar um efeito Como se fosse uma sainha, sabe? Fica muito bonitinho, ó E aí a gente vai fazendo isso Eu faço assim, tá? Aí Como vocês tinham me pedido Me perguntaram bastante lá no Instagram Como é que faz? Tá vendo como é que é simplesinho, ó? Mas dá toda a diferença Depois de pronto, gente Isso aqui, ó Ó Vou chegando aqui pra vocês verem Ó, dou uma preguinha Não dou uma preguinha Muito grandona, não, tá? É só pra formar Ficar como se fosse uma sainha mesmo Igual eu falei, ó Alfineto Já tô chegando na ponta, ó Aqui na pontinha Aqui na pontinha do outra Preguinha, ó Tá vendo? Não meço muito, não Aqui eu vou mais no meu olhômetro mesmo, ó Chegou aqui na ponta Aí o que que eu vou fazer? Eu vou cortar Ó Vamos cortar aqui Eu deixo aproximadamente Uns dois centímetros Cortei Faço aquele mesmo esquema Dou uma dobrinha Segunda dobrinha Bem rente com a toalha, ó Pra ficar bonito Ó, bem rente Aí eu venho E alfineto aqui, ó Tá? Que aí eu vou levar na máquina Pra costurar Vai ficar assim, ó Toda certinha Aqui, ó Eu só vou vir com a faixinha E aplicar, tá? Eu vou costurar aqui e já volto Prontinho, meus amores Já costurei a faixinha na toalha E aí, ó Aquele prensadinho bonitinho Que eu mostrei pra vocês, ó Tá vendo? Como é que fica bonitinho Fica como se fosse uma sainha E tá aí, ó O nosso arranjo Toalhinha de lavabo Linda e maravilhosa Ficou linda Perfeita Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de compartilhar o vídeo Comenta aí abaixo Se você quer que eu trago mais modelinhos assim Se você gostou Se você vai fazer Se você tem interesse em adquirir As amostras aqui do meu canal É só me chamar no zap Que tá na descrição do vídeo Tá bom, princesas? Um grande beijo pra vocês Tenham todos uma ótima aula Lembrando que o passo a passo da flor Já está aqui no canal Foi o vídeo anterior, tá bom?